Música Cartódromo Municipal de Cascavel, Deucita Aminhã Esse é o Cartódromo aqui de Cascavel E a gente vai estar mostrando pra você daqui a pouco Uma corrida que está passando aqui, agora os carros estão passando É, estão ali na pista já se preparando Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens pra você Tá aqui a entrada Esse aqui é o estacionamento do pessoal que chega Já tem alguns carrinhos estacionados ali, ó E aqui é o estacionamento Ó pra você ver o tamanho aí O estacionamento onde o pessoal deixa os seus carros Ali é o... Os pit stop, né Não dá pra ver muito bem daqui, tem que ir até lá Aqui já começa a pista Olha aí Ó, já é a pista ali Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra você Um pouco da corrida Beleza? Vamos pra corrida agora Os pontos assim É, de atração, né Aqui nós estamos bem próximo do lago, ó Bem próximo Olha lá O lago já está ali Aí tem essa atração aqui para as crianças, ó Olha que beleza E bem próximo do lago Apenas atravessando a avenida Vou mostrar pra você ali uma outra Uma outra atração Pelo barulho, não sei se dá pra vocês já verem Só pelo barulho, mas olha só Pista de kart Olha isso Está acontecendo aqui Nesse momento Na corrida Olha que beleza Pista de kart aqui de Cascavel Vamos pegar um ponto aqui Umas imagens aqui Dessa corrida Você acompanhando aqui, ó Pelo canal daqui pra frente Essas imagens maravilhosas aqui Do kartódromo Aqui de Cascavel Acontecendo agora O vento está trazendo um pouco de barulho aí pra você, mas Eu estou registrando aqui essa corrida Olha aqui que maravilha Bem de perto aqui pra você, ó Olha aí Olha que maravilha, hein É, tinha mais gente, só ficou três por enquanto É ali que Aqueles ali eu acho que abandonaram, né Deu problema nos seus carros Olha aí Transcrição e Legendas Pedro Negri